E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assim, olha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração, pioneiro Quero ver matar ele Quero ver matar ele É o que? Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Pode pá né mano, você é o caixa baixa Sabe né meu mano que agora rima é boa a poucas Mano, já vou te matando, você é caixa baixa Vive dentro da caixa e tem a cabeça oca Rima que é boa, você tá ligado né mano Você tá de oca Só que eu vou fazendo freestyle Já provando que cê é idiota Mano, falei que você vive dentro da caixa Sabe né meu mano que é sem resort Já vou te matando Você tem a mente presa igual no quixote Tipo no moinho Rima que é boa, cê sabe Aqui já sigo Mano, vou fazendo a levada E te matando né meu mano Meu instinto é assassino Tá tranquilo, o caixa é idiota Nessa rima que você até moscou Idiota, o de Kerry também é Mas ele é o melhor ator Você pegou ou não? Vai ficar quieto fazendo frio Olha só a rima Cê é comédia Cê falou que é pouca É diferente Você tem poucas ideias Contigo é poucas mesmo Cê é pouco igual o seu talento Pode parar que você é criança Em questão de rap Cê é ramelento Fica quieto Você vai apanhar Seu papo é Stan Eu tenho o dom Eu sou tão valorosa Quando a foto que ele tirou Lá em Princeton Cê pega seu otário Vai perder Já era Aê Topo Aê Sem desanimar Acerto por ordem de rima Barulho pra um só Com vontade Quem gostou das rimas do DG Faz muito barulho Oh Quem gostou das rimas do caixa baixa Faz muito barulho Oh Caixa baixa 1 a 0 Tudo que vai e volta Doeste iluso Menos a morena E aí Dudu Vira a parte que tem uma JBL pra cá É que vai Começa Aê Música Eu até puxei papo de Einstein E sua rima é faia É igual a irmã dele Aí tá tranquilão Cê vai perder pro caixinha A vez é minha E cê vai perder até a linha Pode ir pá né truta Aqui todo mundo viu, cê é o Einstein, se fudeu que hoje é 18 de abril Cê vai morrer, cê entendeu ou não? Fazendo frico, caixa que é revolução, é mais que evolução mesmo no conhecimento Demonstrando e surpreendendo que nós também tem talento Não é só gastação, não é só zoar, meu, foco tu tá também, não é só matar Ó, aê, aê, tipo assim, tipo assim, tipo assim, mano Não é Einstein, né mano, que eu já tô falando a verdade Eu já vou te matando teoria da relatividade Né mano, acho que essa cê não pegou Mas rima que é boa, né meu mano, indagou Eu já vou te matando, cê falou de revolução Mas rima que é boa, cê sabe na improvisada Eu já tô te matando, pique, punchline, é foda, minhas punchline São como as bandas, grande barricada Acho que essa você também não pegou Mas rima que é boa, cê sabe aqui no topo Você fala que é Jim Carrey, é pique o Jim Carrey mesmo Lá do filme, o mentiroso Mano, acho que você não tem rima boa Mas sabe né meu mano, o aqui que já produz Seja na ideologia, na gastação Eu respeito os MCs e pra eles muita luz Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Faz muito barulho pro caixa baixa Muito barulho pro DG Quem quer terceiro grita sangue DG começa, certo? Três vezes de cada, é isso mesmo? Cadê? Três vezes de cada, né? Tá certo? Fecha a roda aí tio Três vezes de cada Três vezes dois versos Dá um passinho pra frente, aí Encosta família, encosta Mano, eu já vou te matando Mas cima que é boa, né meu truta Você não segue na média É tipo o Jim Carrey mesmo Aqui faz papo sério E eu já tô te matando Porque você é um MC Comédia MC Comédia não, eu tô com os meus Eu posso ser mentiroso, truta Mas eu sou amigo de Deus Aí, tá tranquilo, não? Tipo o filme, né? Telecine Hoje o caixa só veio queimar seu filme Tudo bem, só que eu vou fazendo aqui o verso Já te respondo, mano, porque eu sigo aqui na rinha Como você pode ser amigo de Deus Sendo que o ditado diz que o diabo é o pai da mentira O pai é... Mas aí, sinceramente, entenda, meu mano O diabo é o pai da mentira Você tem que estudar mais o ser humano Você tá me entendendo? A mentira é na terra É isso mesmo, truta E hoje é a nova era Tudo bem, você fala que a terra é nova era Mas se maquié é boa, o DG já indagou Lógico que já caiu sobre o ser humano Mas me diz quem foi o primeiro anjo que pecou Pode pá, mas só porque o primeiro pecou Os próximos tem que pecar Ô, seu otário, para e pensa Aqui você se fudeu Quem comeu a maçã foi a Eva, não fui eu Aê família Aê, aê, aê Com muita vontade, certo? Terceiro round, barulho pra um só Daquela forma Aê, aê, aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Ô, quem gostou das rimas do caixa abaixo já faz muito barulho Ô, eu vou na mão, certo? Levanta uma mão e segura pro DG, família DG destruir, hein, turm Quando eu contar já baixa, hein Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dez, dezois, dezenove, vinte, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco Vinte e cinco, guarde esse número É, uma vez só, família Levanta uma mão e segura pro caixa abaixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três Por duas mãos, DG, próxima fase